Por falta de previsão legal, auditores fiscais do trabalho não têm passe livre nos pedágios estaduais, decide a segunda turma do Superior Tribunal de Justiça. O colegiado manteve acórdão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que atendeu a pedido do Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo e declarou que os auditores fiscais do trabalho não têm esse direito a passe livre nas praças de pedágios no âmbito estadual. A União recorreu ao STJ alegando que o Decreto 4.552 de 2002, que aprovou o regulamento da inspeção do trabalho, prevê a concessão do passe livre aos agentes de fiscalização quando eles estiverem em diligência trabalhista. Isso porque eles necessitam trafegar por estradas pedagiadas. Mas o relator do caso, o ministro Mauro Campo Belmarques, destacou que o decreto mencionado extrapolou os limites da lei. Ele ponderou que a administração pública pode firmar convênio com as empresas que exploram rodovias concedidas para obter a livre passagem dos veículos de serviço destinados à fiscalização trabalhista ou ainda indenizar o auditor que eventualmente pague pedágio ao utilizar veículo particular no exercício do cargo. Seguindo o posicionamento do relator, a segunda turma negou provimento ao recurso da União. Legenda Adriana Zanotto